A informação que eu tenho até o presente momento é que, inclusive, há funcionários do preso, tipo reféns, dentro do Congresso Nacional, e que estariam sofrendo ameaças por parte desses golpistas, que a palavra não é outra senão essa, golpistas que não aceitam o resultado. O que mais me impressiona a Regina, Camila e Daphne é que, nesse interim todo, nesse espaço de tempo todo, nós não vimos nenhuma atitude, nenhuma palavra desses supostos líderes da direita referente a tudo isso. Inclusive, o mentor, que fomentou durante quatro anos essa teoria da conspiração, fugiu para os Estados Unidos. E o atual secretário da Justiça, o atual secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que é o ex-ministro Anderson Torres, inclusive a formação que acabou de ser veiculada, é que ele está em viagem para os Estados Unidos. Ou seja, ele entregou as moscas, entregou as moscas, com todo respeito às moscas, que elas merecem, diante disso daí que está acontecendo, essa situação que a gente está vivenciando aí agora. Um ato golpista, extrema-direita, ilegal, imoral, e pior de tudo, sem nenhuma base, seja legal, moral, para que isso fosse feito. Nunca teve, e agora muito menos. Eu estava ouvindo um relato de um comandante da polícia de Belo Horizonte, não sei se é polícia militar, e eles dizem o seguinte, já disseram que estavam dizendo que a polícia não agiu prontamente, mas nós agimos, e ele relatando o seguinte, acontece que eles são profissionais, eles vêm... Guarda Municipal, Regina. Hein? Foi o comandante da Guarda Municipal. O comandante da Guarda Municipal, e que eles são profissionais. Às três horas da manhã chegou um caminhão com comida para eles que estavam reunidos lá em Belo Horizonte, e eles são soldados, eles são soldados, são treinados. Então, é claro que não são todos aí que estão em Brasília, mas tem uma linha de frente aí, que você pode observar, aparecem mesmo minicianos, soldados, treinados, para esse tipo de coisa. Então, é uma coisa planejada, muito parecida com o que aconteceu no Congresso americano, e é um planejamento que vem de fora também, né? Tem uma fala aqui, o Dino se pronunciou agora no Twitter, disse o seguinte, Eu consegui chegar agora num local tranquilo ainda, cercado, mas nas proximidades do Congresso Nacional. Vocês estão vendo aqui, de cima do eixo, o que está acontecendo na rampa. É dia de luta para nós, para a democracia, e sobretudo para esse povo que não tem noção do que é uma luta em prova da democracia de fato. Eu estou chocado. Uma outra coisa também que chama a atenção, é que muitos deles, a informação que chega, estão armados. Ou seja, a possibilidade de um confronto violento, então, não fica descartado, junto às forças de segurança, se efetivamente elas foram instadas a agir, como deve ser. Vale ressaltar que esse discurso belicista e o armamento nas mãos de civis de Jair Bolsonaro foi um ato pré-meditado, pelo menos na minha opinião, desde sempre para uma situação semelhante. Na realidade, eles estão dando tiro no pé do Bolsonaro, né? Porque isso está sendo comandado, está na cara, pelo Bolsonaro lá de Orlando, né? Isso aí está sendo orquestrado lá de fora, né? Você vê que essas pessoas chegaram vindas principalmente de Mato Grosso e de Goiás, foram mandadas em ônibus, certamente por pessoas ligadas ao agronegócio, de extrema-direita, né? Porque é uma ala ali de extrema-direita. Isso aí é coisa de delinquência, né? Tem que começar. Demorou muito, né? As pessoas já deviam ter sido presas, aquelas que barbarizaram, fizeram atos terroristas no dia da diplomação do Lula. E aí você está vendo ao que eles prestam, né? Esse tipo de desordem, baderna, e a última coisa que o país quer nesse momento é baderneiro. E a camisa verde e amarela e a bandeira do Brasil não dá a eles o direito e a impunidade nas atitudes que eles estão tomando. Olha, esse vídeo que eu coloquei aqui é do Marcelo Auler, tá? Tirei o som que a Regina está falando. Mas é o vídeo que o Marcelo Auler, que está lá, nesse momento, está fazendo. Então ele está mandando aqui os vídeos para mim. A Camila e a Sara compartilharam também na tela aí vídeos que elas estão puxando no Twitter. Mas esse vídeo aqui é do Marcelo. É que eles ocuparam o congresso, a rampa, ocuparam a parte da frente. Eu não sei dizer se chegaram a entrar, parece. As informações são de que sim. Agora, é uma quantidade não muito superior ao que foi falado de manhã. Em torno de 3 mil, 4 mil, e nem sei se isso tudo está aqui. O curioso é saber como se deixou que chegassem até aqui. Por que não houve barreiras policiais deixando a esplanada lá na catedral? E aqui vocês estão vendo exatamente essa ação do sujeito que, se sentindo desassistido, e aí ela faz uma relação com a polícia dessa aparição do sujeito que vai aparecer como o grande protagonista de uma cena, que vai fazer esse show do eu. Um eu como esse processo de aparecimento. Ali nós temos vários eus em busca desses cinco minutos que estão sonhados, como diria o nosso George Orwell, lá na Revolução dos Bichos. É algo meio difícil de acreditar. Eu diria que é o Capitólio brasileiro. 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 Eu diria que é o Capitólio brasileiro.